Para os entregadores iFood, é bug ou o iFood realmente está liberando vários cadastros na plataforma entregadores? É porque tem muitos entregadores aí que estão dizendo que já foi aprovado e está sendo liberado para logar no aplicativo, mas não estão conseguindo, ele volta para a tela de início. Salve, guerreiros! Tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. Manos, alguns entregadores realmente estão sendo aprovados e estão sendo liberados para trabalhar na plataforma iFood entregadores e não tem bronca nenhuma ao logar. Mas, entre outros, estão recebendo a mensagem no aplicativo afirmando que eles estão aprovados e que estariam liberados para trabalhar na plataforma. Só que quando eles botam um e-mail, dá um erro, um bug, que volta para a tela de início, como se fosse um loop. Até agora, o iFood ainda não se posicionou referente ao tal assunto, se realmente é um bug ou um mal entendido do aplicativo entregadores para dizer que os entregadores que fizeram o cadastro estão sendo aprovados e estão liberados para fazer as entregas. Eu espero que isso normalize logo e que dê firmeza e que esses entregadores realmente tenham sido aprovados e que eles comecem a fazer suas entregas. Vou aqui pegar uma entrega particular e o pessoal aqui já está na minha espera e eu estou um pouco até atrasado. E aí, Guerreiro, vim pegar uma lote? Beleza? É lanche, é? Chega com a mochilinha dessa do iFood, né? Ô, rapaz. Mas se pedir no aplicativo, chega o lanche, viu? Chega, né? Chega. Pode pedir que chegue o lanche, eu garanto. Diga, não espero que você não dê o final. Pode pedir que chegue o Uber Eats, iFood. Beleza, grande. Valeu. Valeu, boa noite para vocês, hein? Eita. Toda vez que eu chego aqui para pegar as entregas. Mas, rapaz, quando você vem com essa mochila, eu penso que é lanche chegando para mim. Eu digo, é, se pedir chega, faça o pedido, irmão. Mas vamos lá, né? Para as nossas entregas. E falando também ainda do nosso querido iFood, que se realmente ele está liberando. Esperando. Esperar, né? Os dias passarem aí, ver se realmente os entregadores que estão achando que foram aprovados, se realmente estão aprovados na conta do iFood. Ou se, então, se for um bug, né? Mas se foi um bug ou não, o iFood tem que liberar esse pessoal aí que recebeu as mensagens dizendo que foi liberado. Se é erro da plataforma, erro do aplicativo, aí eles têm que, pelo menos, fazerem de dar uma atenção, né? Para esse pessoal aí. Porque isso aí não é tão correto. Mano, já vai deixando aquele like para fortalecer o canal Guerreiro Sobre Rodas. E se você tem um colega aí que foi aprovado e não está conseguindo logar no iFood, está dando aquele loop, né? Sempre volta para a tela de início, já manda para ele este vídeo, certo? Porque, praticamente, se realmente é um bug, a gente tem que esperar alguns dias. Mas, não só o entregador da própria região, isso é nacional, certo? Por todo o Brasil que está acontecendo. Muitos entregadores no aplicativo estão mostrando que ele foi aprovado e não está conseguindo inicializar entregas. Lá ele volta como loop para a tela inicial. Outros entregadores, agora sim, esses aí realmente foram aprovados e estão conseguindo logar no aplicativo. Aí você fica sem entender. Se pode ser também, né? A atualização que esteja no seu aparelho, que não esteja correta. Aí, são diversos fatores. Mas não fica triste não, porque... Se mandar essa mensagem para você, querendo ou não, se você foi aprovado ou não, mas recebeu mensagem de aprovado, o iFood tem que se responsabilizar e liberar a sua conta para a entrega, certo? É só esperar mais alguns dias aí que eles resolvam. E verifique aí também no seu celular se há atualizações dos aplicativos de entregas, beleza? Porque às vezes o iFood sempre está atualizando constantemente. E isso aí às vezes atrapalha um pouquinho nas nossas entregas, porque tem versões de atualizações que a gente pega e... Mano, a gente está o rei do aplicativo fazendo várias entregas. Me lembrou agora o Big Joe, o rei do iFood. Ou melhor, o rei da Uber. O rei da Uber, rei do iFood. Ele quer ser o rei do iFood também, esse louco. Salve aí, Big Joe. Grande Alisson. Mas é isso aí, guerreiros. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber as informações dos próximos vídeos, beleza? Porque o Guerreiro Sobre Roda sempre está deixando grandes notícias aqui para vocês. Mostrando aqui o meu dia a dia do motoboy. Mostrando a minha cidade, Maceió, linda, maravilhosa. E também mostrando esse trânsito aqui intenso, certo? E principalmente falando dos aplicativos e motos e manutenções de motos. Então, mano, por enquanto só temos isso de informações para vocês. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Então, até mais em um próximo vídeo. Tchau.